Música Parashat Miketz Parashat Miketz, nós temos o sonho, o famoso sonho de Paró, que ele sonha e Iosef é chamado da prisão para interpretar o sonho de Paró. Quando Iosef começa, e ele ouve o sonho, e ele diz a seguinte frase, Vayomer Iosef el Paró, no versículo 25, capítulo 41, e diz a Iosef para Paró, Halon parou errado, os dois sonhos de Paró é um só, e Tashera Eloquim, o que Hashem irá fazer, ou está fazendo, e Gid le parou, disse e transmitiu para Paró a través do sonho. Pregunta, quer dizer, explica Orahaim Akadosh, por que te ha escrito Acher Oseh? Teria que Iosef ter dito o que Hashem irá fazer, por que diz Oseh, o que Hashem faz? Então explica Orahaim Akadosh que existem, a Gemara Masechet Berahot da Fluné diz o seguinte, que Akadosh Baruj Hu, ele que trata dessas três seguintes coisas, fome, fartura e um bom dirigente. Quando nós falamos dirigente, quer dizer, governador, presidente, rei, etc. Isso é Akadosh Baruj Hu que decide diretamente sem intervenção. Por isso está escrito Tashera Eloquim Oseh, ele próprio, não através de um Shaliyah. Então, tem Sabah, que são os anos de fartura, tem o Raab, os anos da fome, e tem Parnas, Parnas quer dizer o dirigente. Por isso que Iosef, na hora de dizer, o Parnas, o dirigente, diz para ele, olha, o senhor tem que observar e pegar um dirigente bom para que administre, ou administrador bom para ter uma administração boa de tudo isso, dessa fartura, para você poder compensar os anos, nos anos de fome. E por isso que, justamente, parou a escolha Iosef. Mas por isso que ele disse, Tashera Eloquim Oseh, que Hashem, que a viajou, ele faz isto, e não através de emissários. Explicação do Raim. Na continuação da Perashah, quando vem os irmãos a primeira vez, depois mandam os irmãos para que tragam a Binyamin, trazem eles para casa, e todas as... Então, Iosef, por último, na última, diz para... Você coloca meu copo dentro da mochila do menor. Assim diz o versículo. com o dinheiro que eles trouxeram. E aí, quando eles vão, e são pegos fragantes, que estavam com o copo que vinha a mim, e todo mundo volta para a Mitzrayim. Pregunta o Raim Akadosh, todo mundo pergunta, por que Iosef fez toda essa... essa... essa novela de fazê-lo sofrer tanto? Então, diz o Raim Akadosh o seguinte. A primeira é... O primeiro motivo, diz o Raim, para que seja perdoado para eles o fato de que eles, os irmãos, sequestraram ele, roubaram ele, e o fato de que eles são pegos fragantes com um roubo, essa vergonha que faz acaparar para o roubo que eles fizeram da própria pessoa de Iosef. A segunda era para justamente testar se eles realmente vão largar o vinhiamim que foi encontrado na mochila dele e o copo, ou eles vão entregar a sua alma por vinhiamim. E com isso vão perdoar o que eles maltrataram o sirmao Iosef. E a terceira, que... que a través que eles sintam, a verdade, o terceiro motivo que está dando o Raim Akadosh, talvez eles vão perceber que tem alguém aqui que conhece eles. Como? Quando sentou para comer todo mundo junto, colocou primeiro o primogênito Reuven, depois o segundo Simón e assim sucessivamente. E eles não percebem que alguém está conhecendo eles. Então, com esse de pegar o copo, talvez vão pensar que tem alguém por trás. E vão perceber que tem alguém que conhece eles e para que seja o choque emocional menor quando Iosef ia aparecer na frente deles. A explicação do Raim por esta conduta de Iosef contra os irmãos. Shabbat shalom. Iosef Música 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 Amém.